O Fã da Ficha Quando eu li, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Venda na minha ralho só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Venda na minha ralho só porque eu digo assim